E tem mais facilidade para quem quer a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pela internet é possível ter as informações necessárias sobre o programa, simular financiamento e até mesmo emitir a carta Minha Casa Minha Vida. No lar da dona Sebastiana é assim. Ela faz questão de receber as visitas na porta. Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vem conhecer sua casa. Seja bem-vindo. Vamos lá, obrigada. E depois ela mostra com orgulho a casa própria de dois quartos, que recebeu no Minha Casa Minha Vida em 2011, ainda na primeira fase do programa. Se antes a diarista morava de favor na casa dos outros ou tinha de pagar aluguel, agora a Sebastiana se dedica a cuidar do cantinho dela. É bom você chegar na sua casa e saber que no final do mês você não tem que pagar aluguel, que eu já morei de aluguel. E agora tenho outros planos com o dinheiro que eu pagava aluguel, que é inverter na casa, aumentar, murar. E também voltei a estudar. Quem quer um imóvel como o da dona Sebastiana pelo programa habitacional do governo federal, agora conta com uma facilidade. O Ministério das Cidades criou o portal Minha Casa Minha Vida. Então, é possível consultar pelo tablet, pelo celular ou pelo computador informações sobre o programa. E até simular o financiamento de um imóvel. E para aquele interessado que tem uma casa ou um apartamento em vista, é possível emitir a carta chamada Minha Casa Minha Vida pela internet. Esta carta, disponível no site, tem validade de 60 dias e deve ser preenchida com o valor mensal da renda bruta da família, de até 3.600 reais. Os recursos do FGTS também podem ser usados na compra do imóvel. Mas para conseguir o financiamento de um imóvel pelo programa e ter subsídio do governo, a família deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal com a documentação necessária e a carta Minha Casa Minha Vida. Com o portal, o cidadão pode se cadastrar, sair com a sua carta Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento para a faixa 2, para famílias que recebem até 3.600 reais. E ele vai com aquela carta e busca um imóvel no mercado que lhe interesse. Isso é importante porque as pessoas ficam com mais margem de negociação, inclusive. O portal Minha Casa Minha Vida é uma estratégia da terceira fase do programa, que vai ter subsídio do governo de até 45 mil reais de acordo com a localização do imóvel. A ideia do portal é que o programa possa se comunicar melhor com aquele que está interessado em se beneficiar pelo programa. Tanto é que o portal hoje abre uma página em que o cidadão, já preenchendo a faixa de renda familiar dele, ele já é direcionado para a modalidade do programa que pode atendê-lo. Desde 2009, o programa já beneficiou mais de 10 milhões e 500 mil pessoas, com a entrega de 2 milhões e 630 mil moradias em todo o país. Os investimentos para a contratação de aproximadamente 4 milhões e 210 mil imóveis ultrapassam os 294 bilhões de reais. O programa é destinado a moradores de áreas urbanas e rurais em 4 faixas de renda, até 1.800 reais na faixa 1, até 2.350 reais na faixa 1,5, até 3.600 reais na faixa 2 e até 6.500 reais na faixa 3. E aí